Ministra Rosa Verde, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Não, eu, eu, ministro Lewandowski, o ministro Foucault tinha me concedido uma parte. Não, mas é o momento do voto para votar. Mas agora, o voto agora... Conceda a palavra para o voto integral. Não, não, não. Como concede a palavra? É a vez dela votar. Ela que concede, se quiser, Vossa Excelência, uma parte. Devolvi a palavra, Vossa Excelência. Não, foi feita agora uma análise, só um parênteses, foi feita agora uma pesquisa, já tem ciência, ministra Rosa. Em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior do que entre os meninos. É, vai ver, vai ver, um pouco que não é mesmo. E vou dizer mais, a ministra Souto Maior, a Justice, me perguntou, e lá como é que é? Eu falei, lá em geral, eu e a ministra Rosa, não nos deixam falar, então nós não somos interrompidas. Mas agora é a vez da ministra Rosa, por direito constitucional, votar. Tenha a palavra, ministra.